Salve, salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo informativo pra vocês e com as prováveis novidades desta quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. Vamos lá então, vamos começar pelo que deve mais interessar galera, que é jogador, não é isso? Então tá aqui Mitsu, mensagem da Konami aqui. Essa mensagem não tá bem clara, mas isso aqui já é um esquente pra quinta-feira. Aqui nessa mensagem, ela tá citando os jogadores lendários, alguns dos melhores clubes da temporada 2021 e 2022. A icônica desses clubes serão apresentados como jogadores lendários. Então aqui ela cita o Drogba, o Smichel e ela continua aqui, farão suas estreias junto com Makelele. Ela cita também o Makelele e só pra deixar claro que as boxes tá vindo sempre 3, né? Tá vindo 3 dentro da box. Então, Mitsu, é um provável box quinta-feira, é uma provável. Não estamos confirmando 100%, mas pelo que a Konami escreve aqui, ó, me parece que vai ser assim mesmo, ó. Box do Drogba, o Smichel e o Makelele pode tá pintando nesta quinta-feira. Então, se for essa box, vai ter pack e vamos em busca de bug, né? É, mano, vamos em busca aqui do Drogba e do Smichel. O cara deve jogar muito. Então, quinta-feira promete aí, ó. Eu vou mostrar aqui as imagens dele pra vocês, ó. Aqui é uma imagem criada por mim mesmo, com overall alto, ó. Dei 99% pro Smichel. Vai que ele pega esse overall, já imaginou? Esse goleiro promete, ó. Temos aqui também o Makelele. Makelele. Tem um outro. Temos também aqui o Drogba, ó. Drogba. Então, amigo, só. Essa é a provável box de quinta-feira, ó. Provável box de quinta-feira, ó. Se for essa box mesmo, garotinho, ó. Box insana e promete, viu? Já imaginou se essa box chega quinta-feira? Com o Drogba, o Smichel e o Makelele? Vai ser top demais. Mas vamos cruzar os dedos e torcer pra que seja isso mesmo. Se for isso, ó. Vai ser uma live insana, né? É. E o PEC nem se fala do PEC, né? Vai pegar faz com esse PEC e o PEC. Eu quero pegar esse Drogba, ó. Esse Drogba... Esse Drogba parece que é muito bom, Mitsu. Parece que é bom, não. Parece que vai ser bom, né? E o Smichel tem tudo pra ser o melhor goleiro do jogo. Será que vai ser? Porque o Curto A tá agarrando demais. Então essa é a provável box de quinta-feira com o Drogba, o Makelele e o Smichel. É só ficar rindo de mim. Acho que eu não falo o nome dele certo, né? Mas é o Smichel mesmo. Vou aqui dar um zoom pra vocês, ó. É a box do... Essa é a provável box. E foi isso que a Konami escreveu aqui pra gente, ó. Dá pra ver, mano. Isso que é provavelmente essa box mesmo, ó. Se for essa box, vai ser top. E já demorou até aqui demais, né? A Konami tem que começar a soltar os jogadores novos. A galera quer saber de jogadores novos. Aí no jogo, pra gente testar... Pra gente testar a gameplay deles. É... É isso aí. Essa é a provável box de quinta-feira. Eu vou também mostrar pra vocês aqui, né? Mais algumas coisas que vai... Que tá pra chegar, né? É... O jogo, né? O jogo tá pra ser atualizado também. Muitos eventos aqui vai... É... Desaparecer, né? Vai se... Vai desaparecer quinta-feira. Exemplo, o Oldwood Clubes. Não vai estar mais disponível quinta-feira. Provavelmente deve vir um novo evento, o Oldwood Clubes. O que mais? O... Esse evento assista... Assiste... Ganh 500... É... E futebol points também não vai estar mais daqui a 19 horas. Então vai ser quinta-feira. E vários eventos aqui que vai... Sair do jogo... Nesta quinta-feira. Bora ver outro? Tem aqui também a lojinha de futebol points, ó. É um outro ponto pra gente ficar de olho. Porque pode ser que a lojinha vai ser atualizada. Pode ser porque... Tá marcando aqui 19... É... Falta 19 horas pra ser atualizado. Então bora ver se a economia vai adicionar alguma coisa também na lojinha. Se adicionar mais jogadores vai ser bem bacana, né? É... A box dos lendários é essa aqui, ó. A box do... Porlan, Belris e o Diva não vai estar mais disponível nesta quinta-feira. Então a provável box vai ser Maquilele, Smichels e o Drogba. Promete, né? Já imaginou? O que mais? É só isso mesmo. Bora ver aqui os eventos do Dream Team. Se tem alguma coisa que vai desaparecer também. Eventos. Vamos ver aqui em eventos. Quatro dias. É só o Olderweeds Clubs mesmo que vai... Não vai estar mais disponível nesta quinta-feira. Provavelmente a Colômbia deve colocar outros eventos pra gente estar jogando e pegando mais prêmios. Então provavelmente mais eventos quinta-feira pra gente conseguir cair na live de olho e bizoiando, né? Pra ver o que vem mais. Eu acho que o que vai ser mais interessante vai ser a box, né, amigos? A box de lendários, né? Porque essas box aqui vai ficar disponível por mais quarenta e nove dias, ó. A box do Ney com... A box do Ney, do Messi... Do Barcelona, do Bayern e companhia, ó. Essas box vai ficar aí por mais quarenta e nove dias. Então aqui não terá atualização. Vai ficar assim mesmo. E no jogo é isso aqui. Isso vai ser atualizado. Vamos agora também, Miss Proust. Vai ter mais atualização, né? Que a Konami prometeu no jogo. Então vou aqui. Então vou mostrar pra vocês. Primeiro, né, pelo evento que está programado pra chegar dia 27. Então, domingo que vem chega esse evento pra gente aqui, ó. Oferecendo muito eFootballPoints, ó. Eu já mostrei esse evento pra vocês aí no vídeo passado. Na atualização da semana. Já mostrei pra vocês, mas vou mostrar de novo. Tem uns que não viram o vídeo ainda. Então tá aí, ó. Muitos eFootballPoints. O evento vai ser chamado Championship Pro. Programado pra chegar dia 27, domingo, né? E vai ter... Vai estar disponível pro PlayStation, Xbox, o Stream e Mobile. Então vai ser bem bacana esse evento. Pra gente deixar o cofre de eFootballPoints. E o eFootballPoints serve pra muitas coisas, viu? No jogo dá pra comprar muitas coisas no jogo. É interessante. É... Esses eFootballPoints. E... É isso aí, ó. Vai ter... Vai ter desafio 1. Faça um gol. Desafio 2. Conquiste 3 pontos. Tem um desafio 5, né? É um desafio 3. Pera aí. Desafio 2. Conquiste 3 pontos. Você tem 5 partidas. Você tem 5 partidas pra concluir o desafio. Desafio 3. Conquiste 6 pontos. Você tem 5 partidas. Então aqui, ó. Tem uma... Tem uma explicação aqui pra vocês em português, ó. Eu vou deixar esse site também na descrição do vídeo aí. Aí vocês dão uma olhadinha também nesse site, ó. Mas o que ela... Resumindo aqui o site, esse site pra vocês. É o... É o... É o evento do Champions Tips que vai chegar pra gente. Oferecendo... Luz oferecendo eFootballPoints. É isso aí. É... Tem mais algumas coisinhas pra explicar pra vocês. É sobre... O jogo, né? A Colômbia soltou outras notícias aqui no... Pro iOS e Android. Problemas detectados. E vários problemas que foram detectados. Então, nesta quinta-feira na live da manutenção. Ela deve corrigir vários e vários erros no jogo. Né? Todo mundo tá reclamando. Tem muitos erros no jogo. Comandos não tá bacana ainda. As águas não se entrosa. Então, é... Tá acontecendo muita coisa aqui. A Konami já detectou e vai atualizar também. Nesta quinta-feira vai ter atualização também aí do jogo, né? Da game. Tem que ter também atualização do game, né? Senão... Não adianta, né? Não adianta só ficar mandando box de jogador. Pra gente gastar. E o jogo não tá dando nem nada. Então, tem que melhorar o jogo também. É isso aí, mitos. Quinta-feira promete pegar a faísca. Com essas novidades aí pra gente, ó. Muita coisa bacana. E... Essa é a box, né, mitos? Essa é a box que promete, ó. Vou mostrar as cartinhas pra vocês de novo. Dá um zoom aqui, ó. Acho que essa box... Essa box... Se for essa box mesmo, vai ser bem interessante. Mas pelo que o nome escreveu ali... É essa mesmo, né? Ela citou o Maquilele. Ela citou o Maquilele e o Drogba. Ó, mitos. Aí, ó. Muitos eFootball Points. Pegando quinta... É, domingo. Evento de eFootball Points. E tá aí também... A... Provável bloco desta quinta-feira, ó. Com o Drogba, Maquilele e o Smithshow. Deixa o teu likezão. Compartilha o vídeo. E... Tamo junto, seus mitos queridos. É nóis. Foi!